O Rato e o Gato O Gato cantava, cantavam todos no coral O Pavão, o Cão e o Leão queriam cantar no coral O Pavão, o Cão e o Leão queriam cantar no coral O Pavão cantava, o Cão cantava, o Leão cantava Cantavam todos no coral A hiena, a ovelha e a abelha queriam cantar no coral A hiena, a ovelha e a abelha queriam cantar no coral A hiena cantava, a ovelha cantava A abelha cantava, cantavam todos no coral A hiena, a ovelha e a abelha queriam cantar no coral